O governo brasileiro enfim regulamentou o novo regime automotivo. Cledor Vino Bellini, presidente da Anfávia, fez uma análise de como a entidade recebeu isso. Bellini, as novas regras vão ser capazes de realmente aumentar a competitividade da indústria e dos produtos nacionais? Sem dúvida, nós imaginamos que a longo prazo o Brasil vai se tornar realmente um grande produtor. Hoje nós somos o quarto maior mercado do mundo, mas somos o sétimo produtor e nós precisamos dar um salto na produção. Para dar esse salto na produção, precisamos realmente de investir em inovação, em pesquisa e desenvolvimento e engenharia automotiva. O governo anunciou um programa onde incentiva esses investimentos e eu entendo que esses investimentos vão ser bons para o futuro do país, trazendo maior competitividade, trazendo aumento da escala de produção e realmente criando as condições de um país voltar a exportar como já exportamos no passado. E dentro do contexto do novo regime, qual que deve ser o grande desafio da indústria? Tem algum muro muito alto para transpor? Como que a indústria está enxergando essas novas regras? Tem vários muros altos para serem transpostos. Porém, existe um da eficiência energética, vai ser um grande salto. A eficiência energética, o Brasil até 2016 deverá ficar próximo do que a eficiência energética na Europa. Com a diferença que nós não temos os combustíveis deles, nós temos um combustível que tem álcool, temos uma gasolina que tem o E22, gasolina com álcool. Tudo isso daqui vai ser o grande desafio dos nossos engenheiros, da engenharia nacional, de transpor esse muro. Muito obrigada pela entrevista.